Aplausos Eu sou muito discreta Igualzinho a você E na palma da sua mão tem escrito isso Que você tem os segredos E que você inventa sonhos em bala Que você inventa sonhos sobre o que? Ah, que pessoa Ah, mas eu também faço isso Mas você inventa um sonho para uma parceira para a tua dança Na verdade, eu sonho que ela seja mais uma parceira E como ela deve ser? Deve ter de ser uma cantora e uma bailarina maravilhosa, não é? Na verdade não Eu que vou dançar e vou ficar na parte do tempo Não tô querendo dizer que vou roubar o copo o tempo todo Mas numa dupla de dançarina Todo mundo só olha pra garota Especialmente se ela for bonita A maquiagem ajuda e o figurino também Ah, eu já tenho tudo pensado? Pra mim, um fraco de cetim e azul Como um teijão na nossa tela? Você acha? O segredo Tudo bem, vou te mostrar aí Assim Bom, viu que eu mexo no número Vem, vingindo que estão me preparando Tá certo Vem, vem o meu cabelo Vem, vem o meu cabelo Pegue uma rosa Sinto o seu aroma Ajeito na lapela Encaro a pateia Eu já fui Eu já fui A fazer Só para Eu já fui Assim eu só Vim, sei o que Cabia Cheio Frutadinha Queio Vem, Verdadinha Só dá Sinta deserta Cabeça os pés Lá Lá vou Eu Vou Dançar Lá Só me Vai Encontrar Lá 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 Tchau. Cumprimento e volto. Aí ela aparece, linda e totalmente de branco, estendo a minha mão. Ela pega, eu beijo e a conduzo pelo pau. E se tá somente lá, então, diz. Tchau. 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 Eu sou o Gypsy Rosely e eu adoro Agora, se você não gosta, vai caindo fora nesse instante Nossa, que linda! Deu um belo sorriso, Gypsy Vamos lá O que você achou, filho? Está muito elegante Pois é, sorrir é a única coisa que me resta fazer aqui mesmo É claro E qual é as fotos de hoje? Algumas fotos de hoje Você é o maior filhoso! Linda! Você não tem nada Não o que eu chamo de dar Ah, o meu cabelo Eu seria melhor do que qualquer uma das minhas Com todos os meus sonhos Tudo o que eu guardei dentro de mim Quem me dera que pudesse brilhar um dia Não ia haver pretor suficiente para me iluminar Não ia ter catar suficiente para me caber Olha lá aqui, rapazes Olha pra ela, mundo Olha pra Jules Você vai Vai brincar Vai brincar Vai brincar Vai brincar Vai brincar Vai brincar Algo só Algo só tem brilho Vou brincar Será que eu tenho Eu tenho Eu tenho Sim, eu tenho Sim, eu tenho Tem muita gente que tem demais E tanta gente que nunca é capaz E tem a linda que nunca tem Fala pra lá E gente seca E sem graça E assim Até mais Eu não tenho a impressão, eu não tenho Vai ao seu lugar de cor e despregoço Dele, mande, leve, canto, noite a mamãe vem chegando Tá todo mundo pronto? Lá vem mama! Mama vai falar, mama vai dizer Mama vem aí, mama vai pegar Mama tá que tá, mas tá bem aí Mama vive só, mama não casou Mama vai mudar, mama nem ligou Mama, mama, mama tem que ir Mama vai dizer, mama vive só Mama, mama tem que aprender Eu que desculpe Que que eu quero Tudo que eu sapei foi pro lixo Muito amor e nada em troca Nada em troca Uma pinteira pros outros Quem me diz agora o que eu ganho Só me toqueado até logo E depois a porta da rua Porque eu sonhei Sonhei, sonhei pra você Não era pra mim E se não fosse por mim Não ia existir Miss de zero Mas quem me diz que hora é a minha Quando eu vou sonhar só comigo Pois a minha vez tá chegando Sai da frente, agora é o meu sonho É agora que a minha hora é pra saber que a mão é só eu E o mundo será só eu E o mundo será cor de rosa E o mundo será cor de rosa Será pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Com vocês A única, a inoparável, a elevidante, a estudiante, a estrela que veio valiar com vocês, vestidos de voce. Deixa eu te encanto, deixa eu te dar. Deixa eu te encanto, deixa eu te dar, eu quero te agradar. Eu dou um jeito, eu tenho um jeito, e vou sentir o chefeu. Deixa eu te encanto, e a gente vai ao céu, meu bem, meu bem, chegar ao céu. Olá, querido, como vocês estão? Bem, agora sim eu consigo ver todos. Tudo bem, querida? É você mesma. E diz uma coisa, você sabe o que significa ser equisiasta? Não, nem vocês? Não. E vocês aí no fundo? Você mesmo, moço de camisa branca? Sabe o que significa ser equisiasta? E vocês, moços aqui do cantinho? Sabe o que significa ser equisiasta? Não, nem vocês aí no fundo? Não. Bom, equisiasta. São aqueles que arrancam a própria pele na linguagem do lugar. Uma stripper? Mas eu não sou uma stripper. Pelo preço que me pagam, eu sou uma padre equisiasta! Dizia que eu te encanto, e a gente vai ao céu, meu bem, meu bem, meu bem, chegar ao céu. Pelo puedenするol opioids. iew! Ah! 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 Amém